Carne de costela e patinho. Vamos acompanhar como é feito nos hambúrgueres mais amados de Goiânia. Um dos segredos é o bolear. Joga bolinha de carne de um lado para o outro para tirar o ar. Fica com formato de hiporpitone. Vira hambúrguer quando vai para o amassador. E aí segue para a chapa com manteiga. Vem outro segredinho, o tempero que vai agora. Não é na hora que a carne está sendo misturada. Ah, o tempo de chapa vai de acordo com o gosto do freguês. Mal passado, ao ponto, bem passado. Com essa receita, são vendidas no mínimo 2.600 unidades na hamburgueria do Lucas. Temos hambúrguer de frango, temos hambúrguer de cupim, temos hambúrguer de carne serenada, de carne de sol com melaço. Então é uma variedade que você pode fazer com tudo, até de salmão. O pão também conta muito no resultado final. Aqui tem o de brioche, australiano, pão francês amanteigado. Pronto? Ai, que delícia! Eu amo hambúrguer e quando eu me tornei vegetariana, eu fiquei um pouco preocupada. Será que eu ia encontrar um hambúrguer tão gostoso quanto os de carne? Felizmente, eles estão cada vez mais nos cardápios das hamburguerias. E hoje eu vou experimentar um de mix de cogumelos. Vamos ver se o sabor é bom? Bom, não tem como comer hambúrguer sem sujar as mãos, né? Fazer uma sujeirinha aqui, mas o fato é que tá maravilhoso. E esse meu aqui, ele é diferenciado, porque ele, além de ter esse mix de cogumelos, ele também é de guacamole. E pra quem deseja fazer em casa, a nutricionista Ana Lu indica enriquecer ainda mais a receita. Separei pra vocês duas opções de hambúrgueres nutritivos e funcionais, ou seja, com alimentos que vão agregar valor nutricional na receita. Então, o hambúrguer bovino e o hambúrguer de atum. Aqui, além dos ingredientes padrões, né? Então, os temperos naturais, a gente usou cebola, cheiro verde, alho. A gente pode incluir um legume, né? Pra dar uma corzinha a mais aí. E também os alimentos funcionais pra enriquecer, como o farelo de aveia, que é rico em fibras. E a semente de chia, que também é rico em fibras. Ômega 3, né? Que é uma gordura boa. Rápido, prático, ou seja, gourmet, artesanal, hambúrguer em Goiás. É tão querido quanto a jantinha, ou seja, churrasco. É só você olhar que nós temos aí o tanto de pit dog, o tanto de hamburgueria, cada dia abrindo. Tem novas receitas, novas combinações, mais de 120 estabelecimentos. Então, eu acho que o goiano também gosta de um hambúrguer artesanal ou um pit dog. Vamos ver então se foi aprovado? Vamos experimentar, Alice? O hambúrguer? Qual você vai escolher? Atum ou bovinho? Pode comer. Atum. Isso. Fala pro pessoal se tá gostoso. Tchau. Tchau. Tchau.